Muito obrigada, Presidente. Agradeço também a presença dos Ministros Cisa Vieira e Bruno Santos nesta comissão e quero dizer que partilho que são os objetivos da Presidência Portuguesa em relação ao digital e por isso permitam-me que dentro do vosso portfólio passe do mundo digital para o mundo real. Nós sabemos que na União Europeia o aquecimento do espaço e da água é responsável por 80% do consumo de energia dos agregados familiares. Sabemos também que os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de energia e 36% das emissões de dióxido de carbono do espaço europeu e sabemos que o Parlamento Europeu pediu agora em 2020, muito recentemente, a revisão das diretivas da eficiência energética e da diretiva da eficiência energética dos edifícios. Esta é uma situação particularmente preocupante a que vivemos na Europa porque a pobreza energética é permanente e atravessa todos os países afetando mais alguns do que outros. Nós vivemos neste momento uma crise pandémica e sabemos que famílias inteiras não têm meios nem capacidade para aquecer as suas casas quando lhes é devido que fiquem em casa e esse é apenas um dos exemplos. Em 2019, em Portugal, 19% da população dizia não ter capacidade financeira para aquecer a casa e quanto a média europeia é de 7%. Acredito que estes números tenham sido agravados e muito agravados com a crise pandémica e volto a dizer obrigatoriedade das pessoas ficarem em casa sem terem condições. Por isso, nós sabemos por causa da pobreza energética, por causa das pessoas ficarem mais tempo em casa e serem obrigadas a isso para respeitar as orientações. Aquilo que nós conhecíamos das emissões de oxicarbono a nível europeu foram agravadas por parte dos edifícios e então sabemos que as metas de 2030 não serão cumpridas se não houver enormes investimentos na renovação do Parque Imobiliário Europeu, que neste momento está estimado em 282 mil milhões de euros. Penso por isso aos dois ministros que me respondam qual é o papel da presidência portuguesa nesta exigência da renovação e da revisão das diretivas de eficiência energética e da eficiência energética dos edifícios, porque é da nossa vida que estamos a falar e dificuldades muito grandes. A parte que diz respeito ao senhor ministro Cisa Vieira tem a ver obviamente com os programas de renovação integrados, porque sabemos o papel das comunidades e dos bairros para a manutenção das PMEs e das microempresas e por isso obviamente estes programas de renovação integrados têm que incluir também uma resposta à manutenção das populações, das pequenas e médias empresas e microempresas e não conduz a fenómenos de gentrificação, como temos assistido nos últimos anos tantas vezes que há renovação dos edifícios. Muito obrigada. Finalmente, senhora deputada Marisa Matias, em cima do tema, eu julgo que a coisa mais, o tema da eficiência energética nos edifícios é crítico, aquilo que nos parece possível é que o grande investimento que vai ter que ser feito, por exemplo, o plano de recuperação português vai incidir sobre a eficiência energética nos edifícios privados, vai proporcionar precisamente um grande envolvimento de pequenas e médias empresas no trabalho muito importante que vai ter que ser feito, nos isolamentos térmicos dos edifícios, na renovação das suas coberturas, na renovação de portas e caixelarias, que são uma componente essencial para o reforço da capacidade da eficiência energética dos edifícios e a redução da pobreza energética, queremos fazê-lo com o envolvimento das pequenas e médias empresas nacionais e esperamos que isso possa forçar-se também no resto da Europa.